Olá pessoal, beleza? Estamos aí ó, olha o que que chegou aqui ó, o reinvessor tão esperado, que a gente vai fazer um box agora para mostrar para vocês que chegou, beleza? A gente tá vendo aqui pela notinha que tá aqui do lado, desse lado ó, foi postado no dia 18, que demorou tanto, foi o correio, aqui a nota, certo? Vamos lá, aqui a guria aqui, vai ajudar aqui a abrir o pacote, e o manual tá aqui, ó, o manual aqui ó, o manual aqui ó, pegamos adesivo aqui, mandou também uns adesivos, aqui ó, beleza, vamos abrir mais, vamos abrir aqui no fundo da caixa, tá aqui, o manualzinho do usuário, mais o CV com o software, a caixinha, isso aqui é a parte de internet, tem esse cabo, ó, é esse cabo, o USB, é cabo USB para comunicação com o computador, aqui o bichão, o bichão aqui ó, tudo direitinho, tem a entrada RS-485, para comunicação serial com o computador, USB, entrada Wi-Fi, contato normalmente fechado e novamente aberto para fazer comando, ainda vou dar uma olhada nisso aqui, ligação dos painéis, e DC input, ou seja, entrar, pessoal, queria falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, é, tive muitas dúvidas ao adquirir esse produto aqui com o Moisés, certo? Mas pode ficar tranquilo, quem for adquirir esse produto, fique tranquilo, que o Moisés é gente fina, e ele entrega direitinho o produto para você, está aqui a prova, e que ele entregou o produto do jeito que eu encomendei para ele, então ó, quem estiver pensando em comprar o produto com o Moisés, pode comprar, e ficar tranquilo, que o cara vai entregar para vocês, aqui ó, grande abraço para vocês, mas antes, aqui, para conferir, ó, é, o nome dele, o nome dele aqui, e o endereço dele aqui ó, cara, parabéns, gostei, com certeza esse não vai ser o primeiro nem o único não, vou comprar mais, para estar lá para ir, beleza? Abraço, até mais, tchau!